Essa receita de bolo de maçã vegano sem glúten é fantástica. Seus convidados nem vão perceber que não é convencional. Então vamos junto que eu vou te mostrar como é que faz. Para essa receita eu vou usar a maçã, que é uma fruta muito, muito boa para a nossa saúde. Quando vocês estiverem naqueles dias que a sua voz não está muito boa, que vocês precisam amaciar suas cordas vocais, comam uma maçã para vocês verem o que acontece. A maçã tem uma fibra solúvel que se chama pectina. Essa fibra é extremamente benéfica para o nosso intestino. Ela aumenta o bolo fecal, é alimento para nossas bactérias do bem, diminui a glicemia e o colesterol. Então tem que comer maçã sempre. Além da maçã, eu vou usar a linhaça, que depois que a gente hidrata, ela fica assim, ó, parecendo um gel. E esse é o famoso ovo vegano. É o gel de linhaça, que vai dar a mesma textura que a gente quer para a receita, como se a gente estivesse usando o ovo. Essa receita também leva uvas passas e nozes, que são outros dois ingredientes que fazem muito bem para a nossa saúde. A uva passa porque tem muita fibra e um açúcar natural que se chama frutose, que é bem diferente do açúcar refinado. E as nozes, que é uma oleaginosa, rica em gorduras insaturadas, que são aquelas benéficas para a nossa saúde. Além também de ter muita fibra e proteínas. Então essa receita é realmente saudável. Ao invés de usar a farinha de trigo, que tem glúten, eu vou usar a farinha de arroz integral e o polvilho doce, que são farinhas muito fáceis de achar e bem baratas. Então vamos para a receita? Olha que fácil! Aqui no liquidificador eu vou colocar duas maçãs, ou seja, metade das maçãs da receita, no liquidificador. Vou colocar também o óleo. Nesse caso eu estou usando o óleo de girassol, que é o único que não é transgênico no mercado. Mas se vocês quiserem usar outro tipo de óleo, como o óleo de coco ou até mesmo o azeite, podem usar. Para fazer o gel de linhaça, para cada uma colher de sopa de linhaça, a gente coloca duas de água. E aí deixa hidratando por pelo menos uns 15, 20 minutos, até chegar nessa consistência. O gel de linhaça também vai para o liquidificador. Agora eu também vou colocar o açúcar mascavo, mas se vocês quiserem usar o açúcar de coco também fica muito legal. Ou para os diabéticos podem até usar algum adoçante, como xilitol ou eritritol. Também nessa misturinha eu vou colocar melado de cana, mas se vocês quiserem usar mel, quem não for vegano e quiser usar mel também fica muito bom. extrato de baunilha natural, porque aqueles que a gente compra no mercado, os artificiais, eles têm um corante, que é o corante caramelo, que é altamente cancerígeno. Então é interessante usar um extrato de baunilha que não seja artificial. canela em pó e por último, água. Agora é só bater. De vez em quando, é bom abrir o liquidificador, dar uma mexidinha e continuar batendo. Isso porque, às vezes, o melado de cana fica grudado nas paredes do liquidificador. Então é bom a gente misturar tudo bem misturadinho. Agora eu vou misturar os secos. A farinha de arroz integral, o polvilho doce, as uvas passas. Se você não gostar de uva passa, não tem problema. Pode usar damasco, tâmara, ameixa seca, figo turco, o que você preferir. E as maçãs picadinhas. O segredo de misturar as maçãs na farinha é que elas não vão descer e ficar todas no fundo do bolo. Quando a gente mistura na farinha, elas ficam no meio do bolo, vários pedacinhos, e aí fica lindo. Também vou picar grosseiramente as nozes e colocar na nossa massa seca. Se você não quiser usar nozes ou não achar, ou tiver muito caro na sua região, pode ser qualquer outra oleaginosa. Castanha do Pará, avelã. O importante é esse crocantinho que vai ter no meio da massa. Agora é só terminar de misturar todos os secos e depois a gente vai juntar a mistura do liquidificador. e aí e aí e aí Nesse momento, é importante sempre misturar de baixo para cima. E por último, a gente vai colocar o fermento de bicarbonato de sódio, senão o nosso bolo não cresce. Aqui eu já tenho uma forma untada com óleo de coco e farinha de arroz integral. E eu vou despejar a massa e levar para o forno a 180 graus por mais ou menos 40 a 45 minutos. Olha como cresceu o nosso bolo! Que lindo que ele fica! Parece até de chocolate, porque ele fica moreninho por conta do melado de cana. Quando eu tirei do forno, eu coloquei um garfinho, ele ainda sai um pouquinho úmido, porque esse bolo é mais molhadinho mesmo, mas ele não sai a massa crua. Como eu usei uma forma muito funda, demorou mais ou menos 45 minutos. Mas isso vai depender do teu forno, da forma que você usou e do tamanho das suas maçãs. Agora é só esperar esfriar, desenformar e se deliciar. Então agora que o bolo esfriou, eu vou desenformar. Para dar uma ajudinha, eu só vou passar uma faquinha aqui, soltar ele das beiradas. Para desenformar, a gente coloca o prato em cima da assadeira. E aí, num golpe muito rápido, a gente vira. Assim. E aqui está o nosso super bolo de maçã vegano e sem glúten. Vamos ver como é que ficou. Quem não gosta de comer bolo quente, espere esfriar mais um pouquinho. Quem já gosta de comer um bolo quentinho que acabou de sair do forno, com um chazinho, um dia de inverno bem frio, aproveita esse bolo, apresenteie os amigos, as amigas e seja feliz. Então essa foi mais uma receita. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber as proporções e medidas, acessem o link aqui embaixo nas descrições. E não esqueçam de me dizer o que vocês acharam. Se inscrevam no meu canal e até a próxima receita. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho